Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da mudança na composição do Fórum do Judiciário que trata das questões indígenas. O Conselho Nacional de Justiça incluiu representantes dos povos originários. O objetivo, claro, é dar voz a essas populações e oferecer uma base sólida ao Fórum do ponto de vista da cultura, dos valores, da diversidade, dos direitos e do pensamento dessas sociedades ancestrais. A mudança inclui a troca do nome do Fórum. Antes era FONITI. Agora ele se chama FONEPI, Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. Entre outras tarefas do FONEP estão levantar inquéritos e ações judiciais que envolvam indígenas, monitorar o andamento das ações, propor ao CNJ medidas para aperfeiçoar processos, sugerir a cooperação com tribunais e outras instituições. Para garantir diversidade e representatividade, o Fórum será composto de 12 órgãos, entre eles cinco conselhos indígenas ou indigenistas. A articulação dos povos indígenas do Brasil, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, Instituto Socioambiental, Ministério dos Povos Indígenas e Conselho Indigenista Missionário. Também fazem parte a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luiz Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Converso também com Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigerista Missionário. E ainda com Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o secretário. Secretário, está muito óbvia a mudança que houve no tratamento oficial da questão indígena no Brasil. Que mudança é essa exatamente? Que alcance tem isso? Nós estamos presenciando e testemunhando agora a execução da política indigenista sob a égide do protagonismo dos povos indígenas. E quero até saudar o Conselho Nacional de Justiça por estar abrindo este espaço para que os povos indígenas possam efetivamente fazer voz e levar as suas demandas. Isso nós estamos observando também no Executivo, com a criação do inaugural Ministério dos Povos Indígenas, com a ocupação pela primeira vez da presidência da FUNAI por uma indígena também. E, de igual modo, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que está sendo ocupada por um indígena. Então, esses tempos são importantes. Justamente, durante muito tempo, os povos indígenas foram tolidos da fala e impedidos de usar a sua autonomia. Eu acredito que, com isso, quem ganha é o Estado brasileiro, pois terá a oportunidade de receber as demandas dos povos indígenas diretamente de seus representantes. Então, acho que isso é um marco no direito e na política indigenista brasileira. Maurício, eu lhe peço a mesma avaliação do ponto de vista da articulação dos povos indígenas. Qual é o alcance dessas mudanças que a gente começa a presenciar? Sem sombra de dúvida, acho que a sociedade brasileira hoje está vivendo um momento histórico, do qual esses sujeitos que foram historicamente tutelados pelo Estado brasileiro estão ocupando posições, tanto dentro do âmbito do Judiciário, dentro do Poder Executivo, e também com a bancada do COCAR dentro do Congresso Nacional. Dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal, a articulação dos povos indígenas do Brasil conseguiu fazer a incidência dentro do âmbito da ADPF 709, que conseguiu reconhecer a legitimidade do movimento indígena em estar litigando perante essa Suprema Corte. Então, é os povos indígenas levando diretamente ao Poder Judiciário as suas demandas. Sem sombra de dúvidas, acho que presidido pela ministra Rosa Weber, esse Conselho Nacional de Justiça também tem estado atento às demandas dos povos indígenas e com essa instância que se inaugura, tenho a certeza que com a abertura das entidades e organizações indígenas que estão presentes nos territórios locais conseguirão levar as suas demandas que sofrem cotidianamente e que são necessárias ter apreciação dentro do âmbito do Poder Judiciário. Rafael, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, tem uma atuação histórica de longa data na questão indígena no Brasil. A avaliação que eu lhe peço é até mais ampla, não de ontem, anteontem, mas nas últimas décadas. Houve alguma evolução de fato no tratamento da questão indigenista no Brasil? Como é que você via a realidade hoje? No último período, a gente tem visto um avanço bastante grande, especialmente no âmbito do Judiciário, com relação a alguns acessos, construções de espaços, como o Fórum, a criação da Resolução 454, da 287 que trata de matéria penal e, portanto, a 454 de matéria cível, de acesso à justiça, acesso ao Poder Judiciário. Então, saudar o CNJ na presidência da ministra Rosa Weber por estar construindo, ajudando a construir esses espaços junto aos povos indígenas, junto às organizações indigenistas aliadas, como o próprio SINI, o Conselho Indigenista Missionário. Como o senhor disse, já atua há 50 anos ao lado dos povos indígenas do Brasil, na busca pela construção e agora, claro, efetivação dos direitos previstos na nossa Constituição de 1988. Secretário, e por falar na ministra Rosa Weber, recentemente, ela se comprometeu a pautar a questão do marco temporal, o julgamento, para ainda este semestre. Essa é uma questão chave para os povos indígenas, não é? Com certeza. Esse julgamento que está pendente no Supremo Tribunal Federal, ele diz respeito à terra indígena do povo Choclém, localizado em Santa Catarina, mas, como já é de conhecimento, ele teve reconhecida a repercussão geral, portanto, esse caso vai ser paradigmático, ele vai servir de paradigma para todos os outros casos no Brasil, e irá definir o regime jurídico constitucional das terras indígenas. É importante dizer também que o novo posicionamento do governo é de ser contrário a essa tese jurídica do marco temporal. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, já teve a oportunidade de se pronunciar, defendendo o direito originário dos povos indígenas. Isso também foi levado ao presidente Lula, que já em vários pronunciamentos defendeu a demarcação das terras indígenas. Então, nós esperamos que logo venha a ser julgado esse processo e nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, que temos por dever legal e constitucional a defesa desses direitos, estaremos acompanhando. Maurício, e por que o marco temporal é considerado ruim para os povos indígenas? Para responder essa pergunta, seria emblemático a gente utilizar alguns casos práticos de terras indígenas que sofrem com a mora da demarcação de seus territórios tradicionais devido à tese do marco temporal. Nos últimos quatro anos, a Fundação Nacional do Índio tem usado esse posicionamento para atravancar a demarcação desses territórios. E o que tem acontecido nesses casos? Invasão garimpeira, invasão do agronegócio dentro desses territórios. Isso causa uma insegurança jurídica aos povos indígenas, para além de causar uma desproteção do território. É importante a gente ter em mente que quando a gente está falando dessa terra jurídica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se posicionou preocupada em relação a essa tese. Então, para nós, os povos indígenas brasileiros, é o julgamento do século. O que está em questão dentro desse julgamento, para além da questão, como o secretário bem pontuou, do Estatuto Constitucional da demarcação das terras indígenas, é a continuidade de nossas vidas, de nossas culturas, de nossos ritos e também da proteção dos recursos naturais que estão dentro dos territórios indígenas. Por isso é tão importante e ontem a sinalização da ministra Rosa Weber foi vista com muito alívio para nós, povos indígenas, porque, de fato, não dá mais para esperar esse julgamento para que, conforme essa demora se prolongue no tempo, a gente tem visto situações de invasão dos territórios e outras questões que afetam diretamente os direitos fundamentais dos povos indígenas brasileiros. Rafael, o marco temporal fixa 88, o ano de 1988, é o ano da Constituição. Por que os territórios dos povos indígenas não devem ser considerados como ocupados apenas depois de 88? Queria que você nos explicasse essa lógica, por favor. Em primeiro lugar, a Constituição disse que o direito indígena é originário. E aí a gente teve uma tese construída por um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, no início do século passado, o João Mendes Júnior, que construiu a tese do indigenato com base na Alvará Regis de 1680, que já, desde então, garantiu o direito à terra aos povos indígenas. Esse direito nunca, essa lei nunca foi revogada. Ao contrário, a Constituição Federal de 88 sedimentou esse entendimento. Então, não tem espaço nenhum para marco temporal na data da promulgação da nossa Constituição, justamente porque o direito é originário, tanto que o parágrafo 6 do artigo 231 anula qualquer título de propriedade, qualquer posse, incidentes em áreas de ocupação tradicional. Então, a Constituição não dá margem para marco temporal. É uma ficção jurídica, é claro, é uma disputa de tese, de interpretação do nosso texto constitucional, mas a gente tem certeza que essa tese do marco temporal, ela não tem espaço nessa interpretação do artigo 231 e seus parágrafos. Ademais da pressa, a celeridade do julgamento para dar uma resposta aos povos indígenas, é necessário, então, que a Suprema Corte, ao se debruçar sobre o tema, para a continuidade do julgamento, não impeça que essa tese prevaleça, para a gente garantir que os territórios sejam demarcados, porque, ao contrário, se isso acontecer, não haverá demarcação e os povos ou serão empurrados para as favelas, nas cidades, para acampamento, nas margens das rodovias, e sujeitos a perder os seus sistemas culturais por obra. Bom, secretário, o Maurício se referiu ao garimpo, especialmente o garimpo ilegal em terras indígenas, os problemas todos que isso causa de ameaça à natureza, a vida dos povos indígenas. Eu queria falar agora, especificamente, do território Yanomami, lá na Amazônia. Todos estão lembrados da situação terrível que os Yanomamis passaram nos últimos anos, e eu lhe peço o senhor nos dizer agora em que pé está o trabalho de retirada dos garimpeiros de todas as atividades ilegais, aliás, porque o garimpo não é a única. Há o caso de madeireiros, contrabandistas, enfim, qual é a situação hoje em relação a esse trabalho. Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da mudança na composição do Fórum do Judiciário que trata das questões indígenas. O Conselho Nacional de Justiça incluiu representantes dos povos originários nesse trabalho. Os nossos convidados são Luiz Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E ainda, Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Secretário, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Afinal, em que pé está o trabalho de retirada dos garimpeiros da terra Yanomami lá na Amazônia? E não só de garimpeiros, mas de todos os outros que praticam atividades ilegais na região. Madeireiros, contrabandistas, enfim, toda a sorte de pessoas que não deveriam estar ali e estão. Em atividades criminosas, inclusive. O Ministério dos Povos Indígenas tão logo iniciou o governo, levou essa preocupação ao presidente Lula, que prontamente instaurou o Comitê de Enfrentamento à Crise Yanomami por meio de um decreto. E de lá para cá, nós estamos implementando uma série de medidas. As primeiras medidas foram de cunho humanitário e sanitário. agora que efetivamente nós estamos entrando numa fase de retirada mesmo dos garimpeiros. É claro que para isso precisa de planejamento, de uma reunião de esforços de mais de um ministério e também de orçamento. Então, e a situação que nós estamos presenciando lá é que existe mais de 20 mil garimpeiros distribuídos na terra indígena. Então, o Ministério dos Povos Indígenas tem coordenado e articulado essas ações que envolvem tanto o combate a essas atividades ilícitas nas terras indígenas, e aí nós temos as atividades da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal e o apoio do Ministério da Defesa. A própria Secretaria Especial de Saúde Indígena está lá permanentemente, mas há muito que ser feito. Nós não vamos conseguir, de fato, em poucas semanas, acabar com toda essa situação de extrema violação que nós já constatamos que existe lá na terra indígena Nomame e que é fruto, sim, de uma omissão sistemática de muitos anos, especialmente nos últimos quatro anos. Rafael, e como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, enxerga a sua oportunidade de participação das pessoas, das instituições que lutam pelas questões dos povos indígenas em espaços oficiais, especialmente na questão do CNJ. O CIMI pode dar que tipo de contribuição, de que forma? Sem dúvida, nós acreditamos que seja um espaço extremamente importante para dar voz aos povos indígenas em primeiro plano, sem deixar, é claro, de dar espaço também para a contribuição das organizações indigenistas que atuam na defesa dos direitos dos povos indígenas. E o CIMI se encaixa perfeitamente nessa condição de apoio, de organização de apoio, né? E o CIMI poder trazer a sua experiência de mais de 50 anos já junto aos povos indígenas para espaços oficiais, no caso, junto ao CNJ, a gente acredita que tem um potencial de contribuir, né? Tanto que já vem contribuindo ao longo desses anos com a questão indígena, né? O CIMI tem a sua assessoria de comunicação, assessoria jurídica, e a assessoria jurídica atua em processos judiciais, em especial em processos que tramitam no Supremo, assim como a própria repercussão geral, o tema 1031, que vai definir uma interpretação para o texto constitucional no seu artigo 231. Então, nós estamos muito confiantes da nossa contribuição no espaço, assim como já contribuímos em outros, no caso especial da participação nossa no GT, que ajudou a elaborar a resolução 454-CNJ, assim como o nosso campo de atuação jurídica no espaço criminal, ajudou também a construir a resolução 287, que trata da situação dos indígenas em conflito com a lei. Então, estamos agradecidos no primeiro momento de ser convidados e, claro, muito confiantes na nossa contribuição junto ao fórum, que é um espaço extremamente importante e oficial do CNJ. Secretário, e como o Ministério dos Povos Indígenas pode abrir espaço praticamente, de forma prática, para a participação, para ouvir os povos indígenas? Claro, há a presença da ministra, há a presença do senhor como secretário executivo, mas em instâncias de decisão, em instâncias oficiais do Ministério, como é que os povos indígenas podem e devem participar? Então, o Ministério dos Povos Indígenas está retomando, inclusive em comemoração ao Abril Indígena, o Conselho Nacional de Política Indigenista. Essa nova proposta, agora reformulada pelo MPI, inclusive prevê um percentual mínimo de participação de mulheres indígenas, de jovens indígenas, e também a distribuição de vagas a partir das diversas regiões e biomas que compõem o nosso país. E nós vemos que essa participação social vai ser, sem dúvida, um espaço legítimo em que as lideranças indígenas, que serão escolhidas por suas regiões de base, poderão trazer ao MPI as suas demandas. E o MPI, sem dúvida, também como integrante do Fórum Nacional, estará levando essas demandas atinentes ao Conselho Nacional de Justiça. É importante ressaltar também que o MPI conta com um departamento de mediação e resolução de conflitos fundiários indígenas. E uma das principais atribuições desse departamento é monitorar os conflitos, especialmente decorrentes de ações, conflitos fundiários que estão nos territórios, e fazer esse diálogo com o órgão do Poder Judiciário. Então, eu acredito que nós vamos poder contribuir em muito com o Fórum Nacional do Poder Judiciário para esse monitoramento, buscando o aperfeiçoamento e levando também as ações que devem ser alcançadas pelos povos indígenas, pelos territórios em que esses povos vivem. Nós estamos bastante empolgados em contribuir com o Conselho Nacional de Justiça, especialmente por ter agora esse ministério em que nós temos à frente uma ministra e as secretárias também são todas indígenas. Então, nós vivemos um novo tempo marcado pelo protagonismo dos povos indígenas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Luiz Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, de Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e ainda de Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Representantes do Judiciário, do Governo Federal, da Sociedade Civil e especialistas participaram em Brasília do seminário Primeira Infância é Prioridade Absoluta. A ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF, afirmou que o trabalho infantil mantém a miséria e a desigualdade social e citou um trecho da música do Emicida que faz parte da trilha sonora do filme O Menino e o Mundo. A voz ecoa a sós, mas ninguém responde. Miséria soa como pilhéria. Para quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga para nós, para eles, férias. Morre a esperança e tudo isso aos olhos de uma criança. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a instauração de pedido de providências para apurar a conduta do desembagador Marcelo Malusselli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O objetivo é averiguar se o magistrado descumpriu determinação do Supremo Tribunal Federal em investigação que envolve o advogado Rodrigo Tacla Duran. Começou em todo o país o 2º Censo, que vai mostrar o perfil da força de trabalho do Judiciário. Até o dia 17 de maio, magistrados e servidores dos 94 tribunais e conselhos de justiça vão responder questionários eletrônicos sobre a instituição onde trabalham e dar informações funcionais e pessoais. O objetivo final é aperfeiçoar a prestação de serviços à população. Os resultados serão apresentados em setembro. O 1º Censo foi feito há 10 anos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, vamos iniciar o CNJ nas redes com um alerta que precisa ser feito. Compartilhar fotos ou vídeos do corpo sem vida de alguém, seja imagens do acidente, no hospital ou da necrópsia, é crime. Infelizmente, está cada vez mais comum que imagens desse tipo circulem pela internet e em grupos de mensagem após acidentes ou tragédias. E quando se trata de pessoas públicas ou famosas, essa prática toma proporções ainda maiores. Pense bem antes de compartilhar. Além de ser crime, esse ato pode trazer sofrimento para os familiares e entes queridos dessas pessoas. Veja mais sobre esse tema nas redes do CNJ. Mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade terão reserva de vagas nos contratos terceirizados firmados no Poder Judiciário. Por meio do programa Transformação. O ato normativo que instituiu a iniciativa foi aprovado durante a 5ª Sessão Ordinária de 2023. O programa define regras e critérios para a inclusão de mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados em tribunais e conselhos. As vagas serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas em condição de especial vulnerabilidade, egressas do sistema prisional, migrantes e refugiadas, mulheres em situação de rua, indígenas, mulheres do campo, assim como mulheres trans e travestis. Mais informações nas publicações do CNJ no Instagram. E mudando de assunto, nesta semana o CNJ deu início ao 2º Censo do Poder Judiciário. O levantamento, que se estende até o dia 17 de maio, por meio de formulário eletrônico, tem como objetivo conhecer o perfil do quadro funcional da Justiça e melhorar a prestação dos serviços judiciários brasileiros. O primeiro censo foi realizado em 2013, e passada uma década, o CNJ quer entender como foi o impacto na justiça de todas as transformações que vivemos nos últimos anos. Magistrados e servidores de todos os 95 tribunais e conselhos são público-alvo do levantamento. Responda e contribua com o Judiciário cada vez melhor. Eu fico por aqui e até mais. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Fabiana Oliveira, eu sou juíza da comarca de Pedra Branca do Amapari, aqui no estado do Amapá. Sou juíza vara única. Na nossa jurisdição existe uma comunidade indígena, são os povos Wayampis. Em determinada ação civil pública, certa vez, julgando, o Ministério Público entrou com ação civil pública para que na comunidade de Pouso Alegre fosse instalado pela Eletronorte energia elétrica. Posteriormente, um acordo feito com o Ministério Público foi pactuado que a Eletronorte faria 12 unidades de energia fotovoltaica nas comunidades Wayampis. Essa energia fotovoltaica é uma demanda recorrente das comunidades, para que funcione postos de saúde, escolas, refrigeração de vacinas, atendimentos médicos noturnos. Eu fiz duas ou três visitas à comunidade, eu escutei algumas lideranças dos Wayampis, eu fiz algumas reuniões também com a Equatorial, que é a empresa de fornecimento de energia elétrica, e a Equatorial se dispôs a fazer um projeto para a eletrificação da linha de transmissão de energia elétrica, o que, na minha visão, seria a solução mais viável. Então, eu levei essa proposta aos povos Wayampis e, para minha surpresa, eles falaram, não, a gente não quer energia elétrica aqui. A gente prefere a energia fotovoltaica apenas para manutenção dos postos de saúde, das escolas e dos atendimentos noturnos e conservação de vacinas. Nós não queremos internet aqui, nós não queremos televisão aqui. Então, foi aí que a gente recuou, né? E eu pude perceber que ali se fazia valer o respeito à cultura indígena. E o desfecho dessa história teve um final feliz para eles e para mim. A Eletronóstico se dispôs a pagar e a gente criou um fundo de administração do Ministério Público e hoje já está em execução três projetos de energia fotovoltaica nos três principais postos de saúde, as escolas e os atendimentos poderão ser feitos da forma assim como eles desejam. Muito obrigada e dizer que foi uma honra, uma honra mesmo participar desse julgamento, estar com os Wayampis, conhecer um pouco da sua cultura, dos seus líderes, dos seus pensamentos e entender que o direito, ele atende a quem dele necessita. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto